Eu sou a Bibi, sejam bem-vindos a Simulador de Ladrão. O que eu tenho que fazer agora que eu não sei? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui nas notas. Tem que fazer aqui emprego, quebrar e roubar decoração, sei lá o que. Mas o que tá falando que é o meu objetivo? Aprenda as habilidades de ladrão de carro. E como é que eu aprendo? Deixa eu vir aqui no computador, eu preciso de alguma coisa? Com o ladrador de sinal de chave de carro 28 mil. Meu Deus do céu, como é que eu aprendo? Eu quero aprender a ser ladrão de carro, eu quero roubar carro. Tá, tô querendo. Isso aqui ó, essa aqui de ladrão de carro, tá? Remove as peças do carro, roubar carro sem alarmes, tá? Eu tenho que aprender essa daqui, só que eu não tenho ponto de habilidade, meu Deus do céu. Então bora assaltar mais umas casas aleatórias aí pra gente chegar a ponto de habilidade pra gente conseguir assaltar carro, tá difícil. Partiu. Deixa eu ver que casa que eu tenho que ir aqui antes, deixa eu ver. Essa aqui tá incompleta, eu tenho um emprego que quebrar uma janela. Essa aqui eu gostei, é a 102, beleza. Então vamos em direção a casa número 102, tá bom? Que é a casa do que na direita? Tchau casinhas! Vocês não vão ser assaltadas hoje. Eu vou deixar meu carrinho aqui no meio do mato. Aqui assim no meio... Ih, meu Deus do céu. Pera, pera, pera que eu tô barbeira hoje. Aqui acho que é um bom lugar pra estacionar o carro, né? Bom lugar, nada suspeito, tá bom? Deixa eu ver, eu tenho que estar nessa casa aqui. Agora de noite não tem muita gente caminhando na rua, o que é bom. Eu preciso entrar nesta casa aqui, deixa eu ver. Quebre ou roube uma decoração e quebre os pratos. Ou seja, eu vou quebrar tudo, tá? Vou entrar. Escalei a cerca. Vamos dar aquela agachada aqui. O que que é isso? É uma reunião de quilombs. Então tá bom, vamos passar aqui pelo lado. Deixa eu ver. Ah, aqui eles fecham a janela. Caramba, galera, aqui eu tenho que vir de dia. Eita, nós. Pera aí que eu tinha esquecido esse detalhe. Tá, então vamos sair aqui da cerca. Deixa eu sair correndo aqui. Opa, vizinha, tudo bom? É, tá de olho em mim, né? Eu sei. Eu vou pegar o meu carrito. Que horas são? 4 da manhã, meu Deus do céu. Olha a hora que eu vim assaltar, né? Se bem que é uma boa hora pra se assaltar, não é? Eu vou dar ré aqui. Tem que cuidar pra não atropelar as pessoas, porque senão dá ruim, né? Cadê o estacionamento mais próximo? Vamos botar aqui, ó, nesse estacionamento aqui em cima, tá? Não sei se é o mais próximo. Mas é esse que eu tô botando mesmo. Que saco, ó. Vamos dormir no carro aqui. Eu vou dormir até que horas? Até umas 8 da manhã? Agora eu vou sair. Com licença. Vou deixar meu carro aí mesmo, tá? Agora eu vou de novo em direção a casa 102, porque agora as janelas vão estar abertas. Aí eu vou poder entrar. Porque, né, não consigo entrar. Se a galera estiver em casa, dormido, com a janela fechada. Que sacola. E eles estão olhando a janela ainda. Aquela mulher me vê? Eu acho que não. Vamos escalar. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, beleza, beleza. Aqui tá aberta a porta. Deixa eu ver. Tá indo pra lá. Onde é que tá as coisas? Tá pro lado de lá. Dá licença. Caramba, caramba. A vizinha, a vizinha. Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá muito arriscado. A vizinha... Ai, meu Deus. Abaixa, abaixa, abaixa. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver. Abrir essa janela aqui. Essa janela aqui dá pra... Tá, dá pra garagem. Tá, e o vaso tá aqui, ó. De repente, eu vou abrir essa janela aqui, ó. Vou quebrar aqui com a biafaquia. Beleza, beleza. Abrir, abrir lentamente. Olha a música. Vou entrar aqui. De boaça. Tá aqui que eu tenho que quebrar os pratos e quebrar a decoração. Tá, meu Deus. O que é isso? Olha. Essa decoração é pra roubar, né? Roubei. Roubei, roubei. E os pratos são os pratos que estão ali. Ui, caramba. Ui, caramba. Eu preciso que eles saiam de casa. Que horas eles vão sair de casa? Opa, tem coisa aqui. Eu tô ficando surda com essa música. Vamos baixar toda essa música aqui. Tô ficando louca. Agora sim. Agora tá bom. O que é isso aqui? A cortina não tampa a banheira inteira. Vai molhar o banheiro inteiro de qualquer forma. O que é isso? Deixa eu ver por onde que eu posso. Tenho que cuidar a vizinha do lado. Porque essa vizinha do lado, ela pode chamar a polícia, entendeu? Vamos cortar isso daqui também. Corta aí. Vamos entrar aqui de boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na garagem. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Ah, caramba. Não tem nem carro. A mulher tá aqui. Como é que eu vou quebrar os pratos? Vou ter que entrar pelo lado de lá. Tá difícil. Tá muito difícil ser lado ultimamente, tá? Vou passar de boa aqui. Agachada aqui. Ninguém vai me ver. É o que eu espero. Só problema que os pratos estão bem aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tá muito arriscado. Tá, eu vou tentar cortar. Essa aqui eu vou cortar todas as janelas, tá? Toda a janela! Quando é que eles vão trabalhar? Ai, meu Deus. Tem que cortar isso aqui também. Caramba. Caramba. Ah! O cara é mágico. Ele me viu através da janela. Da janela não, da parede. Eu levei um cagaço. Meu Deus do céu. Pera aí que eu vou dormir mais nesse carro. Eu vou dormir mais, tá? Eu acho que eu vou dormir até às sete. Que às sete a janela tá aberta ainda, tá? E eu acho que eles estão fora de casa daí. Complicada essa casa. Meu Deus do céu. Eu quase tinha um treco do coração de tanto susto que eu levei. E esse cara, que ele tem arma em casa. Então, tem que cuidar isso aí, entendeu? Tá. Estão quase saindo. Que é uma boa. Eu acho que eu vou vir aqui. Eu vou abrir isso aqui, ó. Só pra garantir, entendeu? Essa polícia vira atrás de mim. Eu saio correndo. Pula cerca. Eu me escondo ali. Tá, meus anjos? Que horas vocês vão sair? Caramba. Não sei que horas eles vão sair. Só sei que eu já vou pular cerca, tá? Eu já vou pular cerca porque eu não tenho tempo. Aí tem que cuidar da outra vizinha lá, ó. Tá ali naquele cômodo da outra vizinha. Fica aí de boa. Não aparece na janela, não. Não aparece. Vamos vir aqui. Eu vou interagir. Eu vou cortar esse negócio aqui, ó. Aí eu vou entrar de boa, bem devagar. Vou fechar essa porta lentamente. E vou ficar aqui assim. Será que eles vão ir pro banheiro? Não. Um saiu. Boa. O outro vai sair em breve. Deixa fazer a rapa nessa casa. Que saco. Tu pode sair. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora, mulher. Vai embora daqui. Tá do ladinho onde eu preciso quebrar os pratos. Vai. Vai embora. Vai embora. Vou embora. Se já tá difícil assim pra quebrar prato e roubar decoração, imagina a hora que eu tiver que roubar os carros. Não quero nem ver. Isso é uma coisa que eu não pensei. Acabou de escurecer. Será que daqui a pouco as persianas se fecham automaticamente e eu fico presa aqui dentro? Não é possível, né? Não é possível. Tá indo fora. Tá indo embora. Vai piranha. Tchau. A casa é toda minha. A casa é toda minha. Vou assaltar tudo. Eu não tô nem aí. Então vamos abrir aqui. Aí, boa, boa, boa. Gostei, gostei, gostei. O que que é isso? Sei lá. É um livro. O livro não me interessa. Não tem nada de interessante. Dinheiro. Muito obrigada. Quero. Quero isso aqui. Isso aqui. O que que é isso aqui? Headset. Também quero. Tô querendo tudo, tá? Tô querendo tudo. O que que é isso aqui? Fecha aí. Deixa eu desligar a luz aqui. Caso tenha alguém na rua, né? As pessoas não podem nos ver. Telefone fixo. Dinheiro. Abre a gaveta. Tô fazendo a rapa na casa. Isso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui vale bastante. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Tá, pera aí. Eu preciso quebrar ou roubar decoração. Tá. Eita, eita. Deixa eu quebrar isso aqui então. Pera aí. Pera aí. Vou quebrar os pratos. Quebra. Quebra. Vou levantar. Aí. Quebrei os pratos. Beleza. Vou roubar esse teclado aqui. Tá. Ó, fechou. Fechou a janela. Fechou muito a janela, babies. Fechou a janela. Não consigo sair. Como é que eu saio? Pela garagem. Será que eu consigo? Fecha as persianas mesmo. Tem um cofre aqui. A chave, a chave. Boa, boa, boa. Achei que eu ia me dar mal. Só que tem que cuidar porque aqui passa muita gente na frente. Não. Não. Fecha a porta. Fecha a porta. Meu Deus. Eu abri a porta sem querer. Não era a minha intenção. Pera aí. Eu vou abrir a porta e eu vou sair correndo. Abri a porta ou o vizinho ali. Ou o vizinho ali de boa. Meu Deus do céu, galera. Onde é que eu larguei meu carro? Eu larguei pra lá. Eu vou largar as coisas no carro e eu vou voltar a saltar mais. Me respeita, tá? Me respeita. Só de raiva. Vou aproveitar que os caras não estão em casa. Agora eu tenho a chave da porta na frente. Meu Deus do céu. Guardar tudo aqui dentro. Eu vou pegar mais coisa porque tava cheio de coisa. Vaso, telefone, headset. Ih, não cabe mais coisa? Ah, Fih. Eu vou ir vender essas coisas. São 11 horas da noite. Será que eu... Ih, meu Deus. Quebrei uma coisa. Será que eu consigo voltar a tempo deles voltarem? Calma. Loja de feiores partiu. Olha lá. Nota. Ai, eu ganhei ponto. Eu ganhei ponto. Deixa eu me dar as coisas aqui. Oi, meu querido. Beleza, Rogerinho? Vou vender aqui, ó. As coisas pra ti. Tá, Rogerinho? Seguinte, eu vou pegar mais coisa ali, ó. Que eu larguei umas coisas no carro e esqueci. Abre a porta. Entra aqui. Entra aqui, ó. São 11 e pouco da noite. Talvez eu consiga voltar a tempo. Vou botar aqui. Ah, presente não precisa, né? Rogerinho. Oi, Rogerinho. Vende, vende, vende. Ah, esse aqui eu tenho que... Tá, 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 tá. Entendi, entendi, entendi. Aquele ali eu tenho que hackear ele antes. Porque ele tá moqueado. Ih, deixa eu ver minhas habilidades aqui só. Porque eu ganhei um ponto. Deixa eu comprar aqui, ó. Aprender a remover as peças do carro. Aprendi. Vini, oi. Eu tenho que aprender a fazer uma ligação direta. Jesus Cristo. Calma. Calma, calma. Eu vou voltar lá para casa. Sento. Eu vou cortar um caminho, tá? Tem como cortar caminho, ó? Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Quebrei um pedaço do carro. Eu vou cortar caminho porque eu tô sem paciência. Tô com preguiça. Eu vou por aqui mesmo. Ih, eu vou assaltar a casa. Sento e dois. Tô de novo. Vou escalar a cerca aqui. Mas se eles estiverem em casa, eu acho que eles vão estar dormindo. Pera. Ai, caramba. Eu tenho que abrir aqui. Não, esquece. Esquece que eu vou entrar pela frente mesmo. Me esquece. Cadê a cerca? Ah, não. É aqui a cerca. Ai, tô doida. Ai, tô doidaça. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos pela frente. Deixa eu abrir aqui, caso dê ruim. E vamos pela frente. Eu não sei se eles voltaram na casa. Eu acho que eles devem ter voltado. Só que provavelmente eles estão dormindo. Então eu vou esperar se essa galera passar aqui. E vou abrir aqui. Será que eles estão em casa? Eu não sei se eles estão em casa. Eu não sei, mas eu só sei que eu tô vida louca. E eu tô pegando tudo. É bem arriscado o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. O que eu posso pegar aqui? Um vinho? Não tem coisas mais caras, não? Deixa eu ver que tem um quarto de criança. É que tem um quarto que eles não estão. Ai, caramba. Fiz barulho, ó. Não tem ninguém em casa. Porque senão ia ter alertado. Se não ia ter alertado, babes. O que é isso aqui? Painel segurança. Ah, eu posso... Entendi. Olha, tem uns vasos aqui. Tem um mouse. O mouse é bom. Eu vou fechar rápido, ó. Porque se eles estivessem em casa, ia aparecer que eles estavam em casa. Deixa eu abrir aqui. Espero que esse não seja o quarto que eles dormem. Provavelmente é, né? Tá cara que é o quarto que eles dormem. Tá, deixa eu roubar esse vaso. Qualquer coisa tem armário ali, ó. Deixa eu até abrir o armário. Porque se der ruim, eu já me enfiei aí dentro. Eu acho que é isso. Deixa eu abrir a porta aqui e vou sair correndo. Beleza, beleza, beleza. Consegui. Missão bem sucedida, babes. Vou entrar aqui. Vamos ligar o carrinho aqui. E vamos de ré mesmo aqui, ó. Tá? Partiu vender tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Quanta coisa eu peguei e ganhei um S. Sacanagem. O que que é vender? Olha, ele disse que eu tenho que aprender com a prática. Eu posso roubar um carro agora. Eu estou emocionada. Pera aí, deixa eu vender tudo isso aqui, meu Deus do céu. Muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Tô rica, tô rica, tô rica. Eu posso roubar o carro Bolton 86 Classic no 104. Ah, 104. É aqui na frente. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro assaltar essa casa. Como é que é? Eu só tenho que roubar? Simplesmente roubar? Entrar aqui e roubar? Isso mesmo, produção? Eu consigo... Ai, meu Deus. Isso aqui é muito chato. Abrir aqui, beleza. Vou passar aqui. Fecha aqui. Eita, eita. Eles estão acordados? Eu acho que estão. Pera aí, deixa eu quebrar essa janela aqui. Vamos abrir lentamente, meu Deus. Vamos escalar essa janelinha aqui. Tá, eu tenho que subir, né? Onde é que é a garagem? Não, a garagem é aqui. Eu acho que eu preciso subir. E essa hora a galera vai estar dormindo, né? É bom estarem dormindo. Ô, tia. Como é que marca, tia? Não tô conseguindo marcar, tia. Aqui é a garagem, beleza. Tá, eu posso roubar alguma coisa mais daqui, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Como é que eu roubo esse carro, Deus? Eu ganho mil. Você foi ouvido por um inquilino. Tá, 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 tá. Tô devagar. Tô devagar, só que eu não sei roubar esse carro, não. Ah, seletor de bloqueio de energia do veículo. Eu preciso disso. Seletor de bloqueio. Eu tenho que comprar, porque eu não tenho. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu não vi isso antes? Bora assaltar essa casa aqui. Tamo aqui mesmo. Opa, fez muito barulho. Opa, cadê a criatura? Eu acho que não tá aqui na cozinha. Aqui é cozinha, né? Não, aqui é um quarto. Tem que cuidar, porque eles já estão saindo de casa. Vou pegar isso aqui. Cálice de ouro. Peraí, eu vou fechar essa porta aqui, porque os dois estão quase saindo de casa. Tá, e eles provavelmente vão passar aqui pro último andar, pra sair de casa. Então, tem que cuidar. Tem que cuidar, porque senão a gente vai ser pego e a gente não quer ser pego. Tão quase saindo. Não sei onde é que eles estão. Tem um aqui e outro ali. Eu tô dormindo. Acorda, meu filho. Tem que sair de casa. Ah, não. Eu só saio de casa. Ah, não saio de casa agora. É o azulzinho, tá? Confundi. Eu queria marcar eles. Por que eu consigo marcar? Não sei. Tem um celular. Boa. O celular é bom. Aí eu tenho que abrir primeiro as de baixo, né? Aí se eu ando normal, eles me ouvem. Tem que andar abaixado. Dinheiro, dinheiro. Boa. Deixa eu pegar isso aqui. O que é isso aqui? Alto-falante. Não, 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 não. Esquece. Tá, um tá dormindo ainda. Beleza, eu vou roubar isso aqui. Sei lá, né, galera? Sei lá, tô roubando. Meu Deus, tem muitas coisas pra eu roubar aqui. Não sei nem pra onde eu começo. Eu tô perdidaça. Tá dormindo lá e a outra tá de boa. O que é que a outra tá fazendo acordada, olhando pro além? Eu sei lá, entendeu? Eu não sei. Deixa eu roubar esse castiçal aqui, então. Esse outro castiçal. Eu acho que não tem espaço pra mais nada. Deixa eu ver. A tia tá aqui e o outro tá ali. Tá, tem um que tá quase saindo de casa. A gente tem que cuidar. Eu acho que eu vou vazar. Eu acho que a gente já roubou bastante. Ai, caramba. Fiz muito barulho, né? Ui, será que a galera lá fora me vê? Eu vou pular. Pulei. Meu Deus do céu. Quase me matei. Não, tô fazendo nada. Nada ilegal. Tudo normal. Vocês podem parar, tá? Podem parar. Eu vou entrar aqui. Vou ligar o meu carrinho. E eu vou vazar daqui. Vou vazar daqui mesmo. Vou vazar. Tá, a gente já roubou bastante. Enchemos a mochila. A gente tá com 15 mil dólares. Tá bom pra vocês? Mas aí, ó. Vou vir aqui na loja do Rogerinho. Oi, Rogerinho. E eu vou vender tudo isso aqui. Vamos ver quanto que a gente vai ficar. Ah, 15 mil subiu 400 dólares. Tá, 400 dólares. Ok. Tá, foi fácil. Foi fácil assaltar aquela casa. Só que a gente precisa comprar um negócio lá pra poder assaltar o carro. E eu não sei quanto é que custa. E é por isso que isso vai ficar pro próximo episódio. Será que a gente consegue assaltar um carro na próxima? Veremos. Mas então é isso. Eu sei que gostei desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, comentar fofo e também se inscrever no canal. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.